Música Ei, fuja do óbvio! Esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a dica de hoje é o Morro do Leme, que fica dentro do Forte Duque de Caxias. Então, fica comigo e fuja do óbvio! Música 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 O Morro do Leme fica no final da Praia do Leme. A entrada custa somente R$ 4,00 a inteira e R$ 2,50. Mas todas as terças a entrada é gratuita pra todo mundo. Os horários de visitação é de terça a domingo, de 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. Maiores informações na descrição do vídeo. Música 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 E aí, curtiu? Vale a pena? Então vem conhecer o Morro do Leme. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que vem mais dica boa por aí. E não se esquece de comentar a sua experiência aqui no Morro do Leme. E fuja do óbvio! Música Música Música